E ae pessoal, aqui é a Paloma, e hoje eu estou jogando contra uma personagem que ganha vida transportando cargas... É a caminhoneira! Deixem seu like, se inscrevam e comentem! É isso ai do Pix da Game Dove! Yes! Round 1 Bora para a luta, Kami! Veio toda produzida, dando o Alonzi dela, mas você vai ver! Deixa agarrar! Eita! Vou me aproximar! Já se apareceu, agora é minha vez de atacar! Chega! Correndo! Saiu do meu golpe! Toma, pilão! Vá para lá! Novo! Chega! Novo! Você não vai tirar minhas vitórias não! Vai, Kami! Ah, meu! Tô me aproximando, agora você vai ver! Eita! Farofa do inferno! Para! Torçou por mim! Ah! Meu anti-aéreo não ia dar cabeçada! Vem aqui! Ah, golpe! Você vai ver! Vá! Segura ai a peitada! Do Zangief! Cabeluda! Passou a caixa! Passou a caixa! Agora! Você não vai ganhar não! Muita atenção, gente! Puxa vida! Eita! Sapo! Pilão! Fogo! Fogo! Agarrando o urso para salvar! Muita atenção! Ela toma outro pilão! Antes que ela dar o DP dela! Puxa vida! Esse dive kick dela só me atrapalha também! Ai, de novo! Ah! Vá para lá! Ah! Preciso dar um golpe nessa menina! Toma! Eu tô velada na cara! Yes! Aqui, né? Na vitória! Vá para lá! Tomei! Mas ela toma também! Agora você vai ver! Meu! Que pé, né? Me derrubaram aqui! Não! Enganou! Ah! Deu um bait ali de mim! Vixe, meu! Onde está aéreo? Não pode nem pular em paz! Ah! Chega, né? Puxa vida! Puxa vida! De novo com esse dive kick! Eu preciso mudar! Eita! É a mesma vez de bater, né? Vila o aéreo! Vila o aéreo! Gosta de ficar no... No ar, então toma! Quase foi minha zarra aqui, gente! Vai sozinha! Eita! Não! Não! Puxa! Puxa! Mas que menino que não para! Vai ver! Yes! Quase, gente! Que ela vence! Quase, gente! Eita! Esse pé... Que agora tá deu de dar a... A... A perna... Pra me atrapalhar! Ah! Não é possível! Atacar! Efect também não, né, gente? Tentando achar a forma de puli-la! Matar de vez! Ah! Ah! Eu ia chegar! Tá complicado! Mas que menina! Toma! Mercúria! Oriar! E não morreu! Toma muito cuidado! Ai! Vai dar um especial! Tá cheio! Ai! Que medo, gente! Se der, eu morrer! Preciso fazer alguma coisa! Eu acho que eu não tinha chance aqui, viu? Que que vocês acham, pessoal? Era a morte mesmo, né? Tch! Vamos pra luta! Tirou minhas vitórias! Que que é esse salãozinho? Vai pra lá! Esse golpe! Isso! Erra! No Shoryuki! Eita! Dá até rasteira! Agora vai pra lá! Puxa vida! Puxa vida! Vá! Para quieta! Farof! Surpreendeu ninguém! Safia! A chulesada na cara! Vai! Vai! Dá a sua perna aí! Você vai ver! Puxa vida! Ah! Chega! Né, menina? Ah! Preciso fazer alguma coisa! Quase tô ficando tonta! Puxa! Eu não acredito! Eu... Ah! Vai pra lá! Mas que ganha de perfect! Aqui não! Ah! O bom que eu tirei o perfect! Deixa! Puxa! Coloca essa perna aí! Que você vê! Vá pra lá! Toma! Toma! Vá pra lá! Para! Que é minha vez de ganhar! Ah! Ah! Menina que não para! Vá pra lá! Eita! Eita! Terro! Socorro! Você vai ver! Você vai ver! Agarrou no urso! Agarrou no urso! Você ganha! Yes! Pessoal! Veio outra Kame! É outro jogador! É o que tá aparecendo! Gente! Deixa eu colocar essa perna de novo! Não é possível! Essa da... Essa Kame tá diferente? Toma! O Barry! Só dando back dash meu! Chega né? Sendo do meu golpe! Não dá não! Não dá não! Minha menina! Ah! Toma meu pilão! I'll be on guard! E aí! Eu mei! Eui! 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 Tu vai ver! Que que... Que que... Que que... Tu vai ver! O golpe do baralho! Quando ela não dá o golpe embaixo gente! Vai por cima! Toma meu pilão! Quem gosta de jogar com a Kame,... Safarofeira Outra vez Chega de farofa Puxa vida Já tá morrendo menina Parece que vai vir Vai lá Toma A mão pra parar Essa menina Tá comendo farofa com pimenta Que não é possível Hã? Próximo Fica com essa perna Me atrapalhando Você gosta de agarrão, né? Só safada Vai ver Pessoal Toma o meu let's go Nem põe mais sangue Tá prelo Pega Não vai ficar assim, não Toma Toma Me aproximando Aqui Aos poucos Dando esse soquinho Pra tirar o meu golpe Essa perna Não Não Ó Purrada Fica pra lá Pilão Pra salvar Aqui, ó Cai Cai Yes Não Round 2 Vai Deixa eu Eu não sei porque tá Para de defender Menina Cai Ah Meu Sai Sai Eu não Sai E Kami Como pode Ai Meu Complicado Para Não te acerto Ah Eu vi Minha Morte Mas pelo menos Tomou o meu pilão A menina do baralho Lá vai eu Na paciência De novo Ai Ai Toma o meu pilão Tem que fechar Isso logo Gente Que não dá Não Tá dando Back Dash A perna E assim Chega Cabeçada Volta pro seu lugar Já soltou O VT dela Tá Oh Fiz leitura errada Achava que ela ia pular De novo Porrada Pilão aéreo Tchau Tchau Yes Agora é match point Toma pilão Toma pilão Essa Kami Aqui Tem que ir pra Cama dela Eita Eita Bora Tom Barry Fica com essa perna Será que não tá vendo Que não tá dando certo Essa perna Puxa Puxa Só fica esperando Ah cara Calma lá Me aproximando Agora é de sua morte Vai tudo Ainda sobe o risco Toma A mãozinha salvador A mãozinha salvadora Antes que foze Eita Eita Você gosta do ar Né Toma porrada E pilão Eu que sou o protetor do ar Não inventa de fazer helicóptero Não Que O protetor do céu É o zanguete Chega Puxa vida Eu tava defendendo aqui Vendo Forma de atacar Chega né Com essa perna Se eu te pegar Se eu te pegar A minha Tu vai pra sua cama Vai pra caminha Pelão Poderoso Especial Yes Pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Obrigado por se inscrever no canal E acompanhar a Game Dove E também Obrigado por contribuir No Pix da Game Dove Então Até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri